A glossolalia, a prática de falar em línguas, se tornou comum em muitas igrejas neopentecostais da atualidade. Essas supostas línguas angelicais, ou de outra forma com inspiração divina, não passam, no entanto, pelo escrutínio de um linguista. Qualquer exame deixa claro que elas são só balelas aleatórias e sem sentido nenhum. Mas nem sempre foi assim. O primeiro caso de uma língua divina, bem elaborada, ocorreu no século XII, no que hoje é a Alemanha, e se deve à Ildegarda de Bingen, uma freira e polímata que foi posteriormente canonizada, tornando-se conhecida como Santa Ildegarda. Ela tem uma história de vida bem interessante, e inclusive foi uma das poucas pessoas que produziu algo em história natural durante toda a Idade Média. Mas o foco aqui está numa língua criada por ela e chamada de língua ignota, latim para língua desconhecida. Tendo sido criada no século XII, a língua ignota é aparentemente a mais antiga conleng da qual se tem conhecimento. Mas qual o propósito dessa conleng? Bom, isso é controverso. Há certo consenso de que a língua tenha propósitos místicos, já que Ildegarda tinha toda uma vida guiada por visões e outras alucinações que atribuía origens divinas. Foi especulado que a língua tenha sido criada para ser usada na comunidade de freiras da qual ela era abadesa. Mas não existe qualquer indício de que suas freiras tenham aprendido a língua. Poderia ser uma língua secreta para seu uso pessoal? Talvez, mas existem registros que indicam que outras pessoas sabiam da existência da língua. Tudo que se conhece da língua ignota é uma lista de 1011 palavras, das quais a maioria são substantivos, com alguns poucos adjetivos. Não existe nada sobre verbos, preposições ou qualquer outra classe gramatical. O mais provável é que a língua ignota fosse apenas um latim relexificado, ou seja, simplesmente latim onde você troca o vocabulário, mas mantém a gramática completamente igual. Isso é sustentado pelo fato de apenas uma passagem escrita na língua ter sobrevivido. Bom, como se pode ver, não é exatamente um parágrafo escrito inteiro em língua ignota. É basicamente latim com algumas palavras trocadas. E perceba como as terminações das palavras seguem as terminações do latim. Talvez a ideia dela fosse realmente trocar todo o vocabulário do latim por palavras da língua ignota, mantendo apenas o arcabouço gramatical. A tradução desse trecho, do latim para o português, fica Dessas palavras todas, apenas loifol aparece na lista de mil e onze palavras, significando o povo. Então esse trecho fala sobre as chagas dos povos. As palavras ortskis, krizanta e kortsta são claramente aditivos, enquanto kaldemia é um substantivo. Mas seus significados podem ser apenas sugeridos, sem certezas. E o degarda também criou um alfabeto para a língua ignota, mas eram simplesmente as 23 letras que o alfabeto latino medieval usava escritas com outros símbolos. Nada extraordinário. Isso nos leva a crer que as letras eram pronunciadas da mesma maneira como eram pronunciadas em latim, ou talvez em alemão. No glossário que ela criou, as palavras apareciam com traduções em latim e ou alemão. Sendo isso, o século XII tratava-se do alemão médio, quase alemão antigo ainda, então a pronúncia talvez fosse baseada no alemão mesmo. Vamos ver então algumas das palavras da língua ignota que ficaram registradas. Não vou apresentar todas aqui porque são mais de mil, né? Vou apresentar aqui o termo em língua ignota, e ao lado as traduções que o degarda havia fornecido em latim e alemão médio, além do termo em português do lado. A gente pode ver que ela apresentou muitos termos ligados à religião, o que era de se esperar de uma abadeça, né? Aigonts, Deus, e Aigants, Anjo, são duas palavras que parecem claramente relacionadas, como se derivadas de uma mesma raiz. A gente pode notar uma clara similaridade entre Duelitz e Duivel, a palavra para diabo em alemão médio. Ela basicamente apenas inverteu o ditongo da primeira sílaba de Dui para Diu e acrescentou esse sufixo Itz. Isparitz, espírito, também parece inspirado na palavra espíritos em latim. Note também o exagerado uso da letra Z. Não sei como essa letra devia ser pronunciada, mas em alemão ela se referia geralmente a um S laminar, diferente do S escrito S, que era um S apical. Já tem um vídeo aqui falando sobre consoantes laminares e apicais, confere lá. E já tem um vídeo também falando um pouco sobre a evolução das consoantes do alemão. Vale a pena conferir também. E outra coisa que vale a pena conferir é a possibilidade de se tornar um membro do canal. Com isso, você não só me ajuda a seguir trazendo conteúdo, como tem algumas vantagens como forma de agradecimento. Você tem acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta nos comentários, possibilidade de consultoria por e-mail ou WhatsApp para tirar dúvidas comigo. E, dependendo do nível que você assinar, você também pode participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores, além de ter acesso a conteúdo exclusivo, incluindo as fontes que uso para produzir os vídeos. Vale a pena, hein? Mas agora vamos voltar à língua ignota e ver mais algumas palavras. Inimois, ser humano. Jur, homem. Aqui, simplesmente um anagrama de wir, a palavra para homem em latim. Wanix, mulher. Limskill, bebê. Zainz, criança. Existem muitos termos para parentesco também, como Termos para deficiências Existe uma quantidade enorme de termos para parentesco. Em detalhes, vamos ver uma boa porção desses termos para entender a diversidade. Hoil, cabeça. Tforischial, sinsipúcio, ou seja, a metade anterior da cabeça. Ábila, occipúcio, ou seja, a metade posterior da cabeça. Frenz, topo da cabeça. Facins, crânio. Luseia, olho. Uguís, lágrima. Oir, orelha. Nascutil, nariz. Monitz, boca. Malskir, dente. Ranskia, língua. Coleccia, pescoço. Malitin, queixo. Viriscal, barba. Dulitz, nádegas. Tzirzer, ânus. Creuenitz, pênis. Wirlites, testículos. Fragitzlands, vulva. Existe também uma quantidade absurda de palavras relacionadas às igrejas e funções da igreja. Kelionz, papa. Karinz, cargeal. Empolianz, bispo. Skálzido, sacerdote. Skurinz, exorcista. Opalin, templo. Kritzia, igreja. Onetsis, porta. Pioranz, chave. Staurinz, pedra. Profissões também formam uma lista grande, incluindo, por exemplo, busquibol, padeiro. Gargintz, jardineiro. Antzior, agricultor. Skabiritz, pescador. Smalitis, ferreiro. Enfim, se eu for dar exemplos de todas as categorias, o vídeo vai ficar enorme. Outras coisas que receberam nomes incluem os meses do ano, diversas ferramentas, muitas plantas, muitas mesmo, e algumas aves e insetos. Não tem como a gente considerar a língua ignota lá uma grande conlang, né? Ela seguia mais ou menos a mesma direção da minha primeira conlang, o termale. Mas para algo criado por uma freira da Idade Média, é de fato impressionante. Na descrição do vídeo você pode encontrar um link para conferir a lista completa do vocabulário da língua ignota. Ildegarda foi oficialmente canonizada pela Igreja Católica em 2012. A gente pode considerar ela, então, a santa padroeira dos conlangueiros? O que acham? E você já tinha ouvido falar da língua ignota? Acha que foi mesmo inspiração divina? Será que a língua dos anjos é a mesma cheia de zês e tem tantas palavras que parecem distorções ou anagramas de palavras do latim ou do alemão médio, que eram justamente as duas línguas que a mulher falava? Deixa aí nos comentários. Além de apoiar o canal aqui pelo YouTube como membro, você também pode se tornar um apoiador lá pelo Apoia-se. Escolha o que for melhor pra você e se junte a nós. Você também pode fazer uma doação única, espontânea, do valor que puder e quiser. Pode fazer isso por Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube mesmo. Qualquer realzinho já é muito importante. E claro, ajude no engajamento pra que o canal alcance mais pessoas. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, e deixe um comentário aí embaixo porque isso ajuda muito a impulsionar o vídeo. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!